Canto triste, apaixonado, igual de prisioneira Porque não me traz notícia, ó pombinha mensageira Canto triste, apaixonado, igual de prisioneira Porque não me traz notícia, ó pombinha mensageira Eu que sempre fui tão sincero, já perdi toda a esperança Me tornara bem aquela morena, que não me manda lembrança Eu que sempre fui tão sincero, já perdi toda a esperança Me tornara bem aquela morena, que não me manda lembrança É demais essa ansiedade de rever minha querida Para matar a saudade que eu carrego pela vida É demais essa ansiedade de rever minha querida Para matar a saudade que eu carrego pela vida Diga a ela por piedade que eu amo loucamente E que aquele doce carinho lembrarei eternamente Diga a ela por piedade que eu amo loucamente E que aquele doce carinho lembrarei eternamente E que aquele doce carinho lembrarei eternamente Desencontro aquela ingrata Que esqueceu o juramento Oh, pombinha mensageira Desculpe meu tormento Desencontro aquela ingrata Que esqueceu o juramento E se ela tem novo amor Por favor, não me diga nada Eu me venho nessa ilusão Com uma alma apaixonada E se ela tem outro amor Por favor, não me diga nada Desencontro aquela ingrata Desencontro aquela ingrata Com uma alma apaixonada Na tarefa